O crime aconteceu no bairro de Seu, zona sudeste de Teresina. Esses dois jovens menores de idade são acusados de uma série de assaltos na região. Na noite de ontem, depois de roubarem uma motocicleta, eles foram perseguidos e detidos pela própria comunidade. Os jovens assaltantes foram linchados pela população. Através do telefone da viatura, um cidadão ligou e avisou que tinha sido capturado pela população. Um elemento que tinha roubado uma moto e uma bicicleta. E com a ajuda do próprio cidadão, conseguimos capturar ele e, juntamente com a vítima, fomos usar o encalço do outro que estava junto com ele. Nós conseguimos capturar o outro também. Do outro lado da cidade, outros jovens participaram de ações criminosas, mas eles também se deram mal. Policiais do grupamento Rony conseguiram prender esses dois jovens. Um é menor de idade. O outro, mesmo sem apresentar a documentação, afirma que tem menos de 18 anos. Os dois são acusados de praticarem assaltos na zona leste de Teresina. Eles foram presos no parque universitário depois da prática de um assalto. A motocicleta que a dupla conduzia é roubada. Com eles, foi apreendida uma arma de fogo. O Copom repassou, estava tendo assalto ali na zona leste, na área do quinto. E a gente, em determinação do tenente Sérgio, nosso comandante imediato, pediu a gente fazer roda nas proximidades. Fizemos a perseguição nele, fizemos a abordagem e encontramos essa arma de fogo com ele e a moto que andava com ele, a moto roubada. Se encontrava com esse calibre 38, fizemos a pesquisa no Copom e deu que a moto também é a moto roubada.